A derrota de ontem não mexeu muito, Glaucia e Renato. O time saiu aplaudido de campo, foi em busca do resultado, lutou até o final. Enfim, diferentemente de alguns empates e algumas derrotas que o torcedor vaiava, ontem os 46 mil torcedores que estiveram no Morumbi aplaudiram à vontade a tentativa da equipe até o último minuto, mesmo com um homem a menos. São Paulo ainda não está classificado. São duas situações. Ou a Ferroviária perde pontos em três partidas, perde pelo menos dois pontos e aí não alcança mais o São Paulo. Tem um empate nas três partidas, já basta. Ou o São Paulo vence uma das duas partidas que tem contra a Mirasol Domingo no interior e contra a Botafogo na última rodada no Morumbi. A briga talvez seja a mesma do Palmeiras ser o primeiro ou segundo colocado e tentar ficar ali em segundo ou terceiro na classificação geral. O gol do Rony ontem, olha que coisa esse gol, Glaucia e Renato. Tem uma tela que eu vou subir. Olha quanta estatística positiva o Rony derrubou com esse gol aos 10 minutos. Tem aí a invencibilidade do São Paulo de sete partidas que foi para o espaço. Tem a invencibilidade do Rogério contra o Abel que também caiu. Tinha a invencibilidade do Rogério em clássicos que acabou. E tinha um tabuzinho aí de 25 anos em jogos do Paulista no Morumbi que o Palmeiras não vencia a equipe do São Paulo. Então o gol do Rony deu um chute assim. Todos esses tabus, invencibilidades, tudo mais, botou tudo água abaixo e o Palmeiras saiu vitorioso quebrando tudo isso. Na coletiva do Rogério, além dele dar uma resposta assim, digamos folclórica, atribuindo culpa do gol ao médico do clube, o doutor Moreno, que estava ontem lá. Mas teve uma resposta do Rogério que não foi folclórica e não foi uma indireta, foi uma diretaça em cima dos representantes do Pedrinho. O Rogério não gostou da divulgação que ele teria ligado para o Pedrinho e ele confirmou a ligação para ver as possibilidades do Pedrinho jogar aqui no São Paulo por um tempo. Vamos acompanhar essa resposta do Rogério, foi pesadíssima, foi um direto naqueles que divulgaram a sua ligação para o ex-corintiano. Com relação ao Pedrinho, eu liguei para ele, falei com ele 3 minutos e 10 segundos. Se você quiser até a ligação do meu celular, eu tenho aqui o número de tempo que eu falei. Segundo o rapaz que trabalha com ele, falou que eu falei 30 minutos com ele. Não, eu falei 3 minutos e 10 segundos. Gosto muito dele, acho muito bom jogador, mas não tenho interesse em contar com ele no São Paulo. Nesse momento, eu não tenho mais interesse em contar com ele no São Paulo. Acho que eles têm que levar para outro lugar o jogador. Apesar de gostar muito dele, achar um belíssimo jogador de um para um. É bom, primeiro eu vou mais ou menos na linha do Belmonte. Eu acho que a gente, o maior reforço que a gente pode ter é tentar fazer com que, dentro de todas as dificuldades que o clube atravessa, colocar as coisas em dia para esses atletas que aqui estão e que vem mostrando cada dia mais competitividade. Então, esse talvez seja o maior reforço que nós podemos ter. Muito bem, Pedrinho não virá e o Rogério não gostou do vazamento. Para fechar, Glau e Renato, fã de esportes. Sara, entorce tornozelo, fora das três próximas partidas. Diego Costa, substituído, ali na hora do gol, aquela confusão toda, bolada, não viaja para Mirassol. Rafinha, expulso, fora de Mirassol. Jandrei volta, mas não se sabe se o Volpe terá continuidade ou se o Jandrei, recuperado da Covid, retoma a condição de titular. Igor Vinícius, fora em tratamento. Dúvidas? Nicão e Alisson ficaram fora ontem. Podem ser relacionados no final de semana. Tendência é o Rogério poupar muitos titulares dessa viagem cansativa até a região de São José do Rio Preto. Meus amigos, vou apresentar os dois lances que resultaram em cartões amarelos para o Rafinha. Vamos ver? Vamos lá. Esse aí, dá uma tesourada. E olha a reação do Rafinha. Aliás, o Rafinha, desde que chegou ao Flamengo, né? E ele não era assim na Alemanha. Ele me parece descontrolado. Com árbitro, com companheiros, às vezes, mas principalmente com adversários. Ele levou para dois amarelos e levou os dois em vermelho. Ele faz no primeiro lance... Não, foi a primeira. E olha a reação lá. É o seguinte, ele não levou amarelo pela sequência de faltas. Levou por aquela falta. Exatamente. É porque ele reclamou que era a primeira, né? Dessa oitava. Ele não merecia ter sido expulso direto em nenhuma das faltas. Mas as duas são para o amarelo. Na soma, é vermelho. Tem muita discussão, né? Para mim, o que está de discussão nesses lances é a postura do Rafinha, realmente. Que é isso que o Paulo estava falando. Não era assim. Nós transmitimos os jogos do campeonato alemão. Ele não era. No Schalke e no Bayern. Ele parecia calado, inclusive. Exato. Ele nunca... E jogava muita bola. Ele se aproveitou da permissividade, do que é a nossa cultura de reclamação. Hoje mesmo. Foi as fotinhas no ar. Eu, na Alemanha, ficaria calado o tempo todo. Eu não terei a menor condição de reclamar em alemão. Também tem isso. Tenho certeza que o Rafinha tinha fluência no idioma pelo tempo lá. Mas não seria expulso por xingar o árbitro. O que mais me chamou a atenção foi ele gastar tempo discutindo com o árbitro. Depois de tomar o cartão vermelho, o Caleri pede para ele parar, para ele retirar de campo. O jogo está 1x0 para o Palmeiras. É um jogador experiente. Ele deveria pensar no resultado, na equipe acima de tudo, e depois em ficar discutindo com o árbitro. Primeiro, primeiro, o cartão amarelo. Quase 50 mil pessoas. É São Paulino ou você foi profissionalmente? Fui profissionalmente. Não sou torcedor do Tricolor, mas admiro uma torcida como a de São Paulo. E mesmo quando o São Paulo esteve nos seus piores momentos, uns anos atrás, lutando contra o rebaixamento, a torcida apoiou. E nesse momento que o São Paulo se recupera, começa a mostrar bom futebol, como foi quando venceu o Corinthians. É óbvio que o torcedor vai. E ontem foi em grande número a Morumbi. Bonito espetáculo. Só não foi mais bonito porque o São Paulo não ganhou, não soltou o grito de gol. Mas achei interessante, por exemplo, a Mari citou o jogo do Corinthians também, que teve uma característica muito semelhante. Porque o São Paulo fez o gol logo no começo, o que aconteceu o resto do jogo? O Corinthians em cima e o São Paulo se defendendo. Então, ontem foi semelhante. E na entrevista ali do Abel Ferreira, que obviamente conhece muito, estuda muito o adversário, ele disse, ele falou, o São Paulo não usa pontas, o São Paulo joga com o Gabriel Sari e com o Igor Gomes. Então, eles fazem o jogo muito pelo meio. E esse jogo muito pelo meio, ontem, com a defesa... Que ninguém passa? Que ninguém passa. Principalmente com o Abel Ferreira, dificultou muito o jogo para o São Paulo. Tanto que ele... Eu achei até que o Rogério Senna demorou para tirar o Igor Gomes e o Éder, que não estava conseguindo produzir nada ontem. E aí... Mas ele não quis tirar no intervalo, tirou com 15 minutos, colocou o Luciano e o Marquinhos. E quando sim, ele começa a usar um ponta... Porque o Marquinhos ontem entrou ali como um ponta direita, né? De pé trocado. O São Paulo... E aí conseguiu dar um pouco mais de trabalho com o Marquinhos ali. Depois entrou o Patrick do outro lado e tal. E o torcedor do São Paulo, quando o árbitro apitou o final do jogo, apesar da derrota... Pelo menos ali no setor em que eu estava, e boa parte do estádio, aplaudiu o time apesar da derrota. Porque reconheceu que o São Paulo tentou, o São Paulo batalhou, o São Paulo jogou no segundo tempo, melhorou, mas não conseguiu. Não conseguiu furar essa defesa, que realmente é muito difícil, né? Você precisa buscar armas para furar essa defesa consistente. Para mim, o Marquinhos não teria entrado nem no primeiro tempo. Para mim, ele já seria titular nesse time. Um time que você tem o Éder e a possibilidade do Marquinhos. O São Paulo é um time com muita dificuldade de agredir. Tem um jogador que é capaz de agredir. Aí estava conversando aqui com o Viola, o Viola falou, não, mas é melhor quando ele entra depois. Eu acho que ele é um jogador muito jovem para já ter esse estigma. E se você fala do cara de trinta e tantos anos, que não vai ter jeito mesmo, é o talismã, não é o caso do Marquinhos. Isso é um tupanzinho, pô. Marquinhos não é um tupanzinho, né? É, então, não é um tupanzinho. Então, ele tem essa condição até moral. Acho que o Rogério tem que pensar nisso, nessa situação do São Paulo. Porque tudo bem, foi aplaudido, a torcida gostou. É um clássico contra um dos três melhores times do Brasil, pelo menos, botando aí Flamengo e Galo. Tudo isso tem que ser valorizado. Mas está na hora do São Paulo dar uma volta nesse parafuso. Está na hora do São Paulo deixar o que eu chamo, de ser o que eu chamo aqui, de faquinha de bolo puma. Sabe, né? Serra, serra, serra. Mais uma vez. Aí você vai perguntar, como é que faz para furar o sistema defensivo do Palmeiras? Uma coisa é certa, um time com as características do São Paulo não é o time ideal para isso. Tinha que procurar mais opções, tinha que procurar mais gente. O Palmeiras está na dele. Olha o Volpi, precisa de um banho de sal grosso ali. Mas no segundo tempo, quando ele sai numa bola ali importante, abafa embaixo, eu não vi um São Paulino falar disso. É porque ali é obrigação, né? Obrigação para o goleiro, são todas, né? Mas ele não comprometeu na partida. Não, não comprometeu, mas deu azar. E aí, pessoal, não foi dessa vez, todos foram quebrados, mas, ao meu ver, pelo menos, o São Paulo manteve o espírito, buscou até o final o gol de empate, deu azar naquela bola da trave, né? Quer dizer, o Everton tem sorte, o Volpi é o chama-gol, né? Então, esperamos aí que o Jean-André volte no fim de semana, ele, Nicão e o Agerson devem ser as novidades. A Finha foi expulsa. Em situações assim, são cartões de cartão amarelo, mas nem todo juiz dá cartão amarelo em nenhuma das duas situações. Então, assim, vamos lá, né? Mas foi expulso de maneira justa, acabou prejudicando, mas o Palmeiras fez aquela brinde, seguindo os primeiros 10 minutos, conseguiu um gol e até o Rogério falou que é culpa do médico, né? Mas deixa passar essa. E depois foi o primeiro tempo devagar, em solso, eu não sei até hoje o que o Igor Gomes faz no time de São Paulo com todo respeito. E aí, no segundo tempo, o Marquinhos entrou bem, o Luciano entrou bem, entrou o Patrick, que deve até ficar na vaga do Sara, que machucou o tornozeiro e, como sempre, no DM do São Paulo não tem previsão de volta. Então, assim, eu gostei da postura da equipe de São Paulo e, ao que parece, os 46 mil torcedores que estavam no estádio e tantos outros migões no Brasil gostaram, porque é uma coisa que faltava nos últimos anos, vontade, vontade. O time não desistiu em nenhum momento e isso eu achei legal, tem suas limitações e aí cabe o Rogério Senni explorar elas. Mas, assim, é fato que o São Paulo vem melhorando. Faltam peças, faltam peças, mas com o que tem. E outra coisa, com o que tem, conseguiu mudar o jogo. Entrou o Luciano, entrou o Marquinhos, entrou o Patrick. Então, assim, são nomes? Pô, não tem como reclamar, né? Então, é o São Paulo aí que foi de igual para igual, o Palmeiras sacou o Vardou e o São Paulo, infelizmente, não foi dessa vez que conseguiu furar o bloqueio palmeirense, mas chegou muito perto, vamos sinceros, principalmente no segundo tempo. E, por fim, falar de mercado da bola, falar do Rogério Senni que deu um ultimato em qualquer negociação com relação a Pedrinho. Ele não gostou do vazamento das informações da ligação do Rogério Senni para o jogador e ele mesmo resolveu encerrar a posição dele. Eu, para ser sincero, não vejo nada de mais no Pedrinho, não sei vocês, por favor, deixe seus comentários no canal. Mas eu? Vai ser camisa 10 de São Paulo? Como o pessoal da Gazeta Esportiva falou? Nossa, tem que comer muito feijão com arroz. Então, quem perde é ele, o São Paulo que busque outros jogadores, apreceram outras oportunidades e tem nomes no elenco aí que ainda podem corroborar e o Rogério Senni, ele manja de futebol e vai conseguir colocar o São Paulo nos trilhos. O São Paulo já tem tido um outro ânimo. E isso tem nos deixado bem satisfeitos. A derrota ontem foi uma derrota, não foi entregue, foi até o fim. O Palmeiras ali se segurando, o São Paulo atacando. E pena que o Rafinha foi expulso, porque senão o São Paulo teria mais 10, 15 minutos ainda de má expressão. Então é isso. É o São Paulo aí no Campeonato Paulista ali, ainda em primeiro lugar do grupo. O São Paulo que precisa de apenas uma vitória nos próximos dois jogos. A Ferroviária que se perder ou tiver qualquer pontuação, se tiver um empate ou perder, ela não consegue alcançar o São Paulo no grupo. Então o São Paulo tem que buscar as duas vitórias e por que não torceria para o Palmeiras também não conseguir vencer todas para conseguir a primeira colocação. Mas o que importa é a classificação no momento. Lembrando que o São Paulo começou mal demais e depois veio com uma ótima sequência. E apesar da derrota ontem, jogou bem. É isso mesmo, jogou bem. Então é esperar aí mais a evolução do São Paulo e quem sabe no mata-mata a gente faça algumas revanchas com o Bragantino e Palmeiras, por que não? Então é isso pessoal, eu sou o Marcelo Mazorra do canal, Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele famoso do meu pedido, daquele likezão, tá ok? Saudações e golores, um ótimo fim de noite a todos, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos, até porque domingo tem São Paulo e Meração, então vamos ficar ligados. É isso, saudações e golores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. See!